Você tem que aproveitar agora o final do ano, que a Caô está literalmente liquidando o seu estoque quando a gente fala em toda linha Ford. Tanto usados quanto novos, você está fazendo qualquer negócio, né Matias? Qualquer negócio. Você traz o seu carro usado, você que tem um carro semi-novo, vem pra cá que está fazendo troca de usado por usado. Está fazendo troca facilitada? Troca de troco também, facilitamos a entrada até dois mil reais, parcelamos em até sete vezes e temos taxa de juros excelente. Quer vender, não é? Queremos vender. Quer comprar? Vamos começar mostrando na linha de carros usados. Este Mondeo CLX 97. CLX 97 por apenas completo. 25.300. 25.300. Ele tem o câmbio automático, esse carro está bem bonito, né Matias? Vou poder, vou poder. Gente, 25.300 eles também financiam. Estamos falando em carros usados? Olha só que beleza que está esse Passat Varente 95. Tem a BAS, airbag, ar direção, completíssimo e está saindo quanto? 21.500. 21.500 reais. 21.500 reais esse Passat Varente 95, que aliás está com cara de novo, né Matias? Aproveita também nesses carros usados, está bonito, essa é a Suprema Diamond 94, 14.800 reais. Mas está completo também, o preço também está bem legal. Está bem legal. Vocês reduziram bem, né Matias? Sim, estou bem. Resumido, né? Resumido, bem. E olha, Ranger básica, como vocês estão vendo, 98, 98, que eles já estão recebendo a linha 99, eles estão liquidando a 98 com o preço de fábrica. Está quanto? 18.600. 18.600. 18.600, aproveita aqui na Caoa, horário de funcionamento, segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 19h. Qual o endereço? É Rua Carlos de Cari, 171. E também na Rua Cléria, 70. Telefone 3675... 2766. 3675 2766, venha fazer negócio com o seu carro aqui na Caoa.